Nem todo mundo curte aquele olho mais preto, aquele delineado mais forte e acaba não usando, né? Hum, nada disso. Eu trouxe pra você hoje uma opção que vai ser bem mais suave. Você não precisa abandonar o seu delineado nem o seu gatinho. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Se você acha que o delineado é algo que não dá pra usar durante o dia, em determinados lugares, fica muito forte, fica muito marcante, você tem uma opção. Que é o quê? É o delineado marrom. Ele fica bem mais discreto, ele não fica tão marcado e você consegue alongar o olhar, você consegue deixar o seu olhar com mais classe. Que é o que eu fiz aqui no meu. Eu estou usando exatamente esse delineador marrom. E quem oferece é a Natura. Ela tem esse delineador aqui, ó. É líquido. É uma excelente opção pra você estar usando um delineador aonde quer que você vá, em qualquer momento do dia, em qualquer horário. Ela fica super bem sutil, bem discreto e acaba dando essa alongada no olhar, acaba dando esse ar assim de olho um pouco mais amendoado. Então eu vou te mostrar agora como é que eu fiz a aplicação. Ele é super simples. Dá uma olhadinha. Então eu vou te mostrar agora como é que eu fiz a aplicação. Eu vou te mostrar agora como é que eu fiz a aplicação. Então vamos conhecer um pouquinho o produto? Primeiramente, a embalagem é uma embalagem de 3ml. Então eu acho que é uma quantidade razoável, tá? Pra delineador líquido. Ele tem esse cabo longo aqui que é ótimo pra você segurar, porque nesse momento, como ele é líquido, você tem que ter a mão bem firme. Essa ponteira dele é uma ponteira bem, bem fina, bem fininha. Vou botar bem de pertinho pra você olhar. Então assim, dá pra você fazer aqueles traços bem fininhos pra poder puxar, fazer o gatinho. Dá pra você fazer. Ele é bem consistente e bem pigmentado. Veja que ele não é um marrom café. Eu classificaria ele como chocolate ao leite. Né? Eu acho que é uma cor que dá pra definir bem. Tô mostrando aqui que eu tirei o excesso, só pra você ver como é que ele fica no teu olho. Então é mais ou menos isso que acontece. Se você tem uma área que tá seca, você vai esfregar o olho, deu uma coçadinha, deu uma incomodada, esfregou o olho, não vai borrar nada. Tá aqui, ó, sequinho. Ele não tem, assim, cheiro de nada. É um cheiro de química normal, nada muito, mas muito, muito, muito sutil, tá? A cobertura já dá pra ver que é bem opaca, né? Então não tem brilho, não tem nada. Ele fica bem discreto. Então se você olhar aqui, você vai, não sei se você vai conseguir ver, que aqui tem o lote e o vencimento. Então, assim, isso é ótimo porque a embalagem que ele veio, a gente descarta, fica só com a embalagem que interessa e com as informações também que a gente quer saber. Vou fazer agora pra você o teste da água, tá? Eu tenho aqui meu vidrinho multi, multi, multi uso. Então eu vou colocar em cima desse aqui que tem o excesso que eu tirei, a gente já viu que ele tá certinho. Então, ó, vou borrifar a água e vamos ver o que que acontece. Pelos pingos aqui que tão caindo, já dá pra ver, olha pela minha mão, você já consegue ver que ela sai. Então já dá pra observar que não é a prova d'água. Apesar de ficar sequinho, se você, olha, eu vou tirar aqui o em volta, você pode ver que sai, tá? Então ele tá aqui intacto, mas se eu passar o dedo, vai sair boa parte. Então se você for pegar uma chuva, se você chorar, vai sair. E se você quiser fazer a remoção total e corretamente, utilize produtos pra isso. Eu tô pegando aqui um lencinho de tecido e aí esse lencinho eu vou passar aqui na minha mão, que ficou com aquelas marcas que você viu, né? E ó, o lenço faz toda a remoção. Se você ficou interessada nesse produto, não conhece ninguém que venda Natura, não sabe como comprar, eu vou deixar no box de informações aqui embaixo o contato da Carol. Foi ela que vendeu pra mim e outra. Detalhe, você compra pelo site, coloca o código dela e você recebe na sua casa. Comprinha online com toda tranquilidade e qualquer dúvida é só falar com a Carol. Vou deixar o contato dela aqui. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. E se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, aproveita agora e se inscreve. Clica no botão vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se e vem fazer parte do canal. Se é tua amiga, pensa igual a você e acha que delineado preto não é legal e ela gostaria de usar alguma coisa mais suave, compartilha esse vídeo e diz pra ela que tem luz no fim do túnel, tá legal? Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!